Por favor, não esqueça as promessas e juras que um dia eu fiz pra você. Por favor, não devolva as cartas de amor, porque nelas você vai me ler. Por favor, não esqueça de nossos problemas, palavras confusas e brigas de amor. Por favor, dê valor a essas horas difíceis que juntos passamos, pois o amor não passou. E não deixe que o tempo te faça pensar que eu fui o momento de amor. Porque há coisas que ficam por dentro da gente, vivendo no coração. E ao olhar pro outro lado, da cama vazia, se lembre que um dia você disse não. E que mais que esse trauma contido, humilhado, tão forte que ainda não pude esquecer. Me ficou esse medo, de estar pouco a pouco, perdendo você. Eu acho que essas marcas, que o amor nos deixou, Ficaram pra lembrar, o que houve entre nós. Foi uma coisa intensa, uma entrega total, muito mais que ser feliz. E toda essa tristeza, que ficou em nós dois. No fundo é a certeza, que somos um só. E do que se tem dentro, não dá pra fugir. Mesmo que pra sofrer. Por favor, não esqueça, que o amor é assim. Uma coisa maior, que ser bom ou ruim. Por favor, não esqueça, que um dia você tem que voltar pra mim. E toda essa tristeza, que ficou em nós dois. E toda essa tristeza, que ficou em nós dois. No fundo é a certeza, que somos um só. E do que se tem dentro, não dá pra fugir. Por favor, não esqueça, que um dia você tem que voltar pra mim. Por favor, não esqueça, que um dia você tem que voltar pra mim. Por favor, não esqueça, que um dia você tem que voltar pra mim. Por favor, não esqueça, que um dia você tem que voltar pra mim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.